Para muitas pessoas pode ser um simples detalhe, para colecionadores amantes de defeito, esse simples detalhe pode valer muito dinheiro. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Aqui nós temos a peça de R$ 1,00 ano de fabricação 2013 com erro raro de conseguir. Lembramos a todos vocês que esta anomalia você pode estar conseguindo em outras datas, não existe padrão de data para este detalhe. É um detalhe que muitas das vezes as pessoas quando encontram no comércio do dia a dia jogam essa moeda fora devido a existir formatos dessa mesma anomalia com deformações muito significativas. Aqui nós temos a parte de trás. Se você não analisar muito bem, você não vai identificar, mas olha aqui no lado esquerdo, esse pequeno vazio aqui entre o anel e o núcleo. Lembramos que essa junção de dois materiais, aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel, eles são compostos com duas peças para fabricação. No momento em que há a fabricação, a junção da dilatação do anel para o vazio que se encontra no núcleo. Para uma expressão mais significativa, eu vou mostrar para vocês aqui dois discos lisos da moeda de R$ 1,00, o núcleo e o anel, para você ter essa noção da dilatação. Aqui nós temos o disco liso para a fabricação das moedas de R$ 1,00. Lembramos que são duas peças, o anel e o núcleo. E observe que ele se encaixa muito bem quando não há fabricação. Mas no momento em que ocorre o choque entre o cunho do anverso e do reverso, o dilatamento ocorre. Aqui na parte do anel, nós podemos observar que ele é uma cava, mas não é uma cava significativa para ocorrer a ocupação do espaço vazio em que existe entre os dois metais. Já na parte do núcleo, observe só a cavidade. Essa cavidade aqui, que no momento em que houve o choque entre o cunho do reverso e do anverso, a ocupação desse espaço e os dois metais, eles se juntam, se tornando uma peça sem que essa parte consiga cair com facilidade no momento em que há a circulação. Só que o que aconteceu nessa moeda aqui é que não houve a ocupação de todo o metal nessa parte. No anverso, ele fica com uma expressão mais significativa porque é a parte que não há design. Observe só, há uma perfuração entre os dois metais. E é muito interessante você olhar essa dilatação porque esse núcleo aqui, ele consegue ser removido. E às vezes as pessoas com má intenção, remove, passa uma esmelilhadeira, uma lixadeira e deixa essa camada aqui com esse buraco ou até um buraco maior. Mas quando acontece isso, no momento em que o disco está com uma falha no corte, há uma dilatação dos dois lados. Aqui não aconteceu, mas na parte do reverso, você pode observar que ele ficou com a cavidade bem na região onde a ocupação do alívio da pressão chegou. Observe só que aqui nós temos uma leve dilatação. Numa moeda com detalhe maior, ele vai ficar bem mais expressivo, assim como essa do ano 2011. Essa peça aqui de R$ 1,00 do ano 2011, o corte estava no anel e a expansão ficou na parte dourada. Observe que a expansão, ela puxou essa linha imaginária, a linha que divide os dois metais e ele houve uma dilatação para dentro. Como o corte foi muito grande no anel, não houve a ocupação por completo em todo o metal. Aqui temos os exemplos, você pode encontrar outras diversidades de exemplos apresentados. O catálogo nos sugere uma quantidade significativa de moedas com núcleo e anel cortado. Essa daqui está com núcleo cortado, a parte de aço inoxidável. Já a outra de 2011 é o anel cortado. Existe essa diferença. O anel e o núcleo cortado vai ocorrer diferença nas expansões. Vamos para o catálogo conferir o valor para este tipo de defeito. E lembramos que cada corte tem seu valor considerável. Essas moedas são consideradas peças únicas, porque aqui é um erro ocorrido fora da casa da moeda. Uma empresa terceirizada fornece os discos lisos e esse disco liso já vem com defeito no corte. Aqui nós temos duas ilustrações, 2008 e 2019, núcleo cortado em meia lua. E aqui temos várias datas do ano 2005 até o ano 2019. Lembramos que não temos a do ano 2013 como eu estou apresentando e o corte também é diferente. Você pode encontrar em outras datas que não está apresentada no catálogo. E são peças significativas com valores muito altos como você pode identificar. Esse núcleo cortado, por mais que ele seja discreto, muito pequeno em comparação com os apresentados, o valor dele é um valor significativo. Uma faixa de R$100 a R$200 essa moeda está sendo comercializada quando apresenta essa semelhança de núcleo cortado. Caso você encontre uma peça com um núcleo cortado bem maior, o valor vai ser bem mais significativo do que o catálogo nos sugere para aquelas peças ilustradas, que é de R$200. Uma boa observação a todos vocês, esses detalhes aqui você pode estar encontrando em muitas das datas não catalogadas e todas elas têm valores significativos. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados, chegue você em primeira mão. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Fique com Deus.